São Cristóvão significa Condutor de Cristo e representa uma das devoções mais populares e antigas. Dia e noite ajudava as pessoas a atravessar o rio, até que em uma noite escutou uma criança chamá-lo para ajudá-la a atravessar a margem. Após isso, assumiu o nome de Cristóvão, Carregador de Cristo. E por isso é considerado o padroeiro dos motoristas, condutores e viajantes. 25 de julho, dia de São Cristóvão. A nossa prece e devoção a ele.